O projeto Gente Viva traz até este teatro o espetáculo Bem Viver, Bem Conviver. Crianças, adolescentes e jovens das comunidades Oswaldo Cruz e Vila São José, que durante todo este ano, nas várias oficinas, além das atividades físicas, exercitar justamente este convívio. Que bem viver, bem conviver é um caminho possível de transformação da sociedade. É sobretudo um caminho de educação para uma sociedade de paz. O projeto Gente Viva quer formar pessoas, quer formar protagonistas de sua própria história. Quer formar homens e mulheres realizados e conscientes dos seus direitos e deveres. Quer formar, acima de tudo, cidadãos. Todas as razas, povos, nações, velhos, crianças, novos e mais. Juntos podemos ter união, beijar-me seu coração e oi do céu. Nessa época de falta de referências, de crise de valores, nessa época de profunda desumanização, este espetáculo quer ser luz a indicar um caminho, uma senda, um rumo. O caminho do cuidado amoroso e terno, o caminho do respeito, o caminho do diálogo, do incentivo à autoestima. A gente escolhe as músicas, os professores escolhem as músicas. Eu procuro alguns vídeos, procuro algumas músicas, crianças também procuram, os adolescentes procuram também as músicas. A gente vê o crescimento delas no dia a dia, que tem muitas dificuldades na questão da coordenação motora, de assimilação, de concentração. As vezes a gente pensa que eles não vão conseguir e quando chegam no dia do espetáculo é aquela emoção. O que vocês pensam que eles não vão conseguir e quando chegam no dia do espetáculo é aquela emoção. O que vocês pensam que eles não vão conseguir e quando chegam no dia do espetáculo é aquela emoção. Semana passada eu assisti até um espetáculo da Elite E quando eu vi o nosso, eu me surpreendi Porque as nossas crianças, eles têm um potencial muito grande É o momento em que todo o conteúdo que a gente passou fora No meu caso a dança, né? Mas toda a parte de higiene que a gente trabalha, estética, de autoestima Tudo que a gente busca melhorar nos alunos Agora a gente vê o resultado e a gente colhe os frutos disso Através desse projeto cultural e artístico A família interage muito com a gente nesse momento Através do festival a família vem até nós Ela interage junto com o filho também Melhora o relacionamento entre eles Melhora o comportamento das crianças Então tudo de bom que essa parte cultural Que eles vêm se aproximando Dá um fruto muito grande dentro do nosso trabalho Dentro da família também Então as mães se emocionam As famílias vibram com os filhos no pau O objetivo principal é fazer com que eles criem assim no dia a dia Participando das oficinas Que eles criem um espírito de, primeiro, de socialização Sentir-se junto com os outros E nesse relacionamento Criar aos poucos uma maior facilidade nessa socialização Facilidade de se entender, de se compreender De aceitar as diferenças Então é uma hora de a gente pegar e mostrar para os pais o potencial dos seus filhos Mostrar para os parentes, para os pais que infelizmente Muitos às vezes nem acreditam que os filhos sejam capazes Porque a eles não foi dada essa oportunidade Então eles ao menos aqui no dia a dia Quer dizer, nas oficinas, ali no projeto no dia a dia Aqui eles são capazes de perceber aquilo que se faz lá O quanto aquilo é importante para aqueles jovens Para aquelas crianças, para aqueles adolescentes O quanto aquilo muda a percepção do mundo que eles têm A percepção do ser humano A percepção da comunidade O projeto procura ter uma, eu diria assim, uma irradiação comunitária O projeto não é só para aquela criança, para aquela família Ao fazer com que uma menina resolva fazer Arrumar um cabelo bonito, um coque Se arrumar bem Ter uma postura bonita para vir se apresentar num palco Isso influencia ela E influencia, claro, a família E toda a comunidade O projeto de gente viva faz a diferença para eles Faz a diferença na vida deles Transforma, de fato, o viver Não num simples viver Numa vida simples Mas numa vida do bem viver Do bem conviver A capacidade de viver com De viver bem De criar, de fato, relações Que possam transformar a vida dessas crianças Desses jovens, dessas famílias É a própria comunidade que é a plateia A própria comunidade é que aplaude A própria comunidade é que tem a possibilidade de ver Aquilo de que ela é capaz Através das suas crianças Através dos seus jovens A arte é um dos meios privilegiados de educação De transformação das pessoas De transformação da realidade Nós acreditamos que através dessa educação Através da arte E por uma cultura de paz Nós podemos modificar a realidade Música Mas agora o meu dia É no meio da cataria Pela rua virando a terra Quero acordar com os cacarinhos Cantar uma canção com fé Música 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 Enfrentou uma surpresa Eu bate com a mão e eu bato com o pé Aplausos